Oi gente, boa tarde, boa tarde pra todo mundo, rapaz, o senhor esteja com cada um de vocês. Já é tarde, né? É mais pra tarde do que pra... tá quase pra noite do que pra dia, né? Então, boa tarde a todos. É... gente, primeiro, eu vim falar pra vocês, né? Hoje é... hoje é primeiro, né? O vídeo vai hoje pro canal. Eu tô na empresa ainda aqui, eu vim pra descarregar, tô no toco ainda hoje, três dias, né? Cheguei segunda-feira aqui, era em torno das oito e pouco da manhã e tô até hoje. A previsão, sou a primeira da vez, a previsão é pra mim descarregar à noite. Não sabe a hora da noite, depois das nove, começa a chamar. Aí eu tô aguardando aqui, tá? Tô com o pé dentro de casa e outro aqui na empresa, né? Mas não posso sair, porque se eu sair, eu perco a... eu perco a vez, né? E eu tô na vez. Gente, ó, vim falar pra vocês. Hoje, esse vídeo vai hoje pro canal, tá? E como eu prometi pra vocês que eu ia sortear dois bonés pra vocês, né? Do Nene, que eu ganhei lá da Rodotec, tá? Então, eu vou fazer... vamos fazer o seguinte. Vocês vão assistir o vídeo, né? E daí vocês vão deixar lá nos comentários de vocês o nome de vocês certo e o telefone. Fazer assim, ou a cidade, se vocês também preferirem, entendeu? E deixa nos comentários, porque daí eu vou tirar o nome, vou anotar o nome de vocês e vou ligar pra vocês, entendeu? Pra ver certinho o endereço, pra onde é que eu mando esses bonés pra vocês. Porque eu tô por casa, entre aspas, né? Porque eu tô 4km da minha casa e não posso ir pra casa, porque eu tenho que ficar aqui pra esperar. Mas assim, eu tô aqui no Rondonópolis, pra mim vai ser mais fácil enviar esses bonés pra vocês, entendeu? Então, como eu prometi, eu quero... eu vou cumprir. E se não, eu vou ficar com fama de caloteira, né? Prometo e não... e não compro. Mas não é, gente, é porque vocês acompanham que eu tô fora daqui, né? Então, em outros lugares pra gente é mais difícil. Então, eu tô no meu pedaço e eu vou mandar pra vocês, tá bom? Então, vocês vão lá no comentário e colocam o nome real de vocês. Porque eu vou lá e eu olho pelo nome... muitos comentários lá, o nome é próprio, mas outros não é, entendeu? Então, eu nunca sei. Então, vocês vão lá e colocam o nome de vocês e o telefone, se preferirem a cidade, tá? Que daí eu vou... aí nós vamos fazer a moda antiga, tradicional. Vou tirar o nome de todos vocês, vou colocar num caderno, depois eu vou recortar e vou dobrar o papelzinho, põe num saquinho, a gente chacoalha e vê quem que vai ser o sortudo aí, tá bom? E já, desde já, boa sorte pra todos vocês, tá? E aqui, ó, vai ser um verdinho e um preto, tá bom? Um verde musgo, assim, sabe? E um preto. Então, boa sorte pra vocês e amanhã, amanhã, mais tardar, sexta-feira, a gente já vai saber quem que vai ser o ganhador, tá? E eu entro em contato, beleza? E também, gente, hoje foi um... foi um piá lá em casa, né? Eu tô aqui na empresa pra... no cliente, na verdade, pra descarregar. Aí, ele foi lá em casa, hoje cedo, falar comigo, né? Otávio. E daí, aí a Mari tava em casa, a Mari tá cuidando da Heloísa, né? A Poliana começou a trabalhar, aí a Mari tá dando uma força lá pra nós, né? Beijo. Mari, ó, beijo pra você. E a Poliana tá no serviço e eu aqui no cliente, né? E ele foi lá pra poder me conhecer e foi lá em casa falar comigo, eu não tava. Tá bom, Otávio? Mas, desde já, ó, agradeço o seu carinho, tá? Hoje eu não tô lá, mas vamos ver se provavelmente amanhã eu tô em casa, tá bom? Mas, mandar um beijo, ó, um beijo pra você e nós vai se conhecer, tá bom? Relaxa que nós vai se conhecer. Você já achou o caminho lá de casa, vai ser mais fácil agora, tá bom? Então, beijo pra você, Otávio. O Wesley também. Aí, gente, como eu disse pra vocês da minha internet, eu ainda tô tendo problema. Ó, eu não assisto o vídeo, o vídeo que foi dois dias atrás, eu não assisti. E nem o de ontem, né? Porque eu tô aqui no cliente, minha internet tá horrível, horrível. E eu não consigo, eu consigo abrir ela, olhar os comentários da coração, eu consigo. Mas assistir o vídeo em si eu não consigo. Instagram, não tô conseguindo entrar, não cai notificação de Facebook, não cai nada, nada. Tá? E daí, como eu tô aqui também, eu não consigo resolver minhas coisas, né? Então, hoje eu vou dar um pulinho na dentista. E daí eu vou ver se eu consigo, pelo menos, a vivo, aberto, alguma coisa assim, que eu creio que não vai tá aberto. Porque só deu passar ontem, eu vi, gente, tá tudo fechado, tá tudo fechado. O trem aqui tá feio, tá? Creio que pra vocês aí também tá complicado, mas aqui no Rondonop tá feio. Tudo, 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 tudo fechado. A não ser farmácia e submercado. Essas coisas, assim, de primeira necessidade, né? Então, eu preciso resolver isso também com a minha operadora. Tá? Aí, o Wesley me mandou uma mensagem lá no Instagram, falando pra mim, nesse último vídeo de ontem, que ele ia me doar um suporte. Tá? E eu ia falar pra você, Wesley. Eu voltei lá de novo, eu olhei, eu não consegui ver seu comentário. Então, provavelmente, eu vou ver só amanhã, porque a hora que eu saio daqui, se tudo Deus abençoar, que eu descarrego hoje à noite, aí eu vou pra casa, aí na madrugada aí eu vou conseguir, ou amanhã cedo, eu vou conseguir ver os comentários do Instagram, pra mim poder chamar você, tá? Pra gente combinar o endereço certinho ali, e eu aceito o suporte sim. Porque aqui na frente, ó, tá um sol da gota serena aqui, ó. Quer ver? Aí, o telefone se coloca no sol, ele esquenta, e daí ele não abre a câmera. Olha só, gente, o sol que tá aqui. Olha isso. Entendeu? Então, não dá pra apanhar aqui. Vou até tirar meu suporte também, do, como é que fala? Do GPS, tá? Porque esse aqui é o suporte do macarrão, que ficou o GPS dele aqui. Na verdade, o que tá aí é do macarrão, o que tá aqui é o meu. Então, pra não estragar. O sol aqui tá terrível. Então, assim, eu não consegui colocar aqui pra gravar, porque daí ele fecha a câmera. Ele esquenta, fecha a câmera. Aí, eu coloquei no vidro do carona, tá? Fiz uma gambirra ali no vidro do carona. Então, assim, aí eu chegar em casa, eu vou ver o seu... Vou ver o seu comentário, tá? Aí, nós combina certinho. E também, gente, falar pra vocês que o meu telefone chegou, tá bom? Ele foi... Vocês lembram que eu fui com o que eu falei da Andria? Que nós fizemos uma correria ali em Limeira pra mandar o telefone? A Andria foi uma peça-chave aí. Andria, ó, obrigado você, o Carlinhos. Eu vi um comentário do Carlinhos lá que tinha rachado o bico comigo. Mas ele não comentou o que era que eles tinham rido do meu vídeo, sabe? Então, ela foi comigo. Na verdade, eu deixei o telefone com ela. Ela encaminhou no correio pra mim. Ela pegou o telefone. E ela levou lá em... Não sei aonde. Ela levou lá pra passar nas mãos do Joederson. Joederson, ó. Obrigado também. Trouxe pra mim até Rondonópolis ontem. Deixou lá no Camilo, na Transdés. Camilo, brigadão. Fui lá ontem pegar, de um pulinho, saí daqui correndo. Peguei uma motoca ali emprestada. Fui lá buscar. Então, assim, já tá... Já tá nas minhas mãos, tá? Então, obrigado a todo mundo que colaborou pra chegar nas minhas mãos. Tá aqui, gente. Já carreguei ele ontem. Tá na capinha, ó. Ó. Tá aqui, ó. Era o meu telefone. Tá? Perfeito. Só veio tudo limpo. O que tinha antes, não tem mais nada. Entendeu? Ó. Já carreguei ele. E esse aqui, como eu já instalei todas as coisas no outro telefone. Então, eu vou deixar o outro por enquanto, né? Pro meu uso pessoal. Já tem um monte de coisa instalada ali. E que foi o que a Aline me deu. Aline, ó. Beijão, beijão, beijão. Beijão no seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe todo mundo que colaborou pra que esse telefone fosse pra garantia e que chegasse nas minhas mãos de novo, tá bom? A Andréia, Carlinhos, Joedson, Camilo, que recebeu pra mim. E todos vocês que torceu aí também por dar certo o telefone, tá? Vem na caixinha, ó. Eu vou até aproveitar essa caixinha aqui pra mandar aquele um, gente, que caiu o meu, o meu que era novo, que caiu do suporte e quebrou. Ele tá em casa. Vou mandar ele dentro dessa caixinha aqui. Vou mandar pra eles arrumar pra mim. Aí, ó, vem todos os papéis da garantia, ó. Tudo certinho aqui, ó. Tá? Aí, ó, tudo que foi enviado, que foi colocado lá da Casas Bahia, que foi enviado dentro da caixa, voltou tudinho junto, tá? Então, ele chegou e agora vai facilitar a minha vida, porque daí eu posso fazer uma coisa diferente, né? Continuar fazendo, fazer janelinha, filmar pra mim e ir à frente, né? Aí, como eu falei pra vocês, vocês depositaram dinheiro pra mim. Eu falei pra vocês que eu ia comprar a GoPro, né? Que eu ia parcelar. Vou chegar em casa, vou ver como que vai ficar a situação, se meu cartão dá certo de eu parcelar, porque eu vou dar uma, vou pagar uma entrada boa, né? Quero ver se eu consigo parcelar. Mas aqui, pra mim fazer isso aqui, tá tudo fechado. Loja não tem nada pra me correr atrás disso. Aí, eu vou dar uma olhada se eu consigo no site, né? Até porque eu tenho um cartão de crédito ali, eu preciso ver umas coisas em casa, pagar uma pedra que eu tenho lá. Então, assim, vou ver da melhor forma pra eu conseguir comprar essa Agropó GoPro, pra poder facilitar, pra ficar melhor, né, gente, a qualidade da imagem. Deixa eu ligar aqui, que eu tô cozinhando aqui dentro. Aí, vamos ver como é que vai ser aí nesses próximos dias. Esperar eu descarregar, sair daqui pra resolver as coisas de vez também, tá bom? Então, gente, é isso. Passar pra vocês, o vídeo é de hoje, tá? Tô gravando agora. Aí, já já eu mando ele pro Silvio, pro Silvio editar e fui pro canal, tá? Vou dar um pulinho na minha dentista ali, já viro de volta aqui, porque quem quer descarregar o carrão aqui, pra casa ali, ficar... Um dia já tava bom, ficar de boa em casa, assim, não ter hora pra acordar. É eu, tá? É eu que quero estar perto daquela neguinha da Heloísa. Gente, obrigado, obrigado a todo mundo lá falando que... Uns nem sabiam que eu tinha a Heloísa, né, que eu tinha neto já. Eu tenho, gente, eu tenho. Minha filha me deu esse presente aí muito cedo, né? Não por mim, mas por ela, né? Quando ela teve a Heloísa, ela tinha 14 anos, né? Então, assim, a Heloísa tá ali, linda, loura, maravilhosa, cheia de cachos dourados, mas empatar a vida dela não empata, mas, assim, como que eu vou te dizer, assim, priva ela, né, de muitas coisas. A criança vai limitar bastante ela fazer bastante as coisas, mas tá aí. A gente vai levando, né? Não dá pra fazer uma coisa agora, faz outra. E assim vai nas coisas. A gente vai se ajudando. Tem a família da parte de pai da Helo também, que eles não dão uma mão, não, gente. Eles dão as duas mãos, sabe? É umas pessoas, assim, que... Eu sempre contei desde a gravidez da Apoliana. Sempre pude contar com eles. E até hoje, e até hoje, se eu ligar pro avó da Heloísa, que é o Osmar e a Valdirene, beijo pra vocês, sou grata a vocês também, Valdirene e Osmar, pela ajuda. Desde o primeiro momento que eu descobri que a Apoliana tava grávida, eu busquei a ajuda deles e eles nunca disseram não pra mim. Sempre, sempre, se eu falar assim, ó, a Heloísa precisa de tal coisa, ou preciso de tal coisa de vocês sobre a Heloísa, é na hora, gente. Na hora, na hora, na hora. Então, são pessoas, assim, que tá ali também, pra o que der e vier, entendeu? Então, assim, tá aí essa benção na nossa vida, né? E Deus sabe de todas as coisas e Deus sabe o que faz, né? Então, ela não tá aqui com nós porque aconteceu. Não, teve um propósito nisso aí pra Deus mandá-la pra nós. Então, a Heloísa vai fazer três anos agora, é dia 20, né, de julho agora desse mês. Ela faz três aninhos. E tá lá, coisa mais linda. E o tempo que eu tiver de passar perto dela, eu vou fazer porque eu fico muito tempo longe, né? Então, o tempo que eu tenho pra ficar perto dela, eu tenho que aproveitar cada segundo. Tá bom, gente? Então, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens lá no vídeo, esse vídeo que foi pro ar. Falando da Heloísa, que ela é linda, ela é linda mesmo, gente. Ela é uma princesa, ela é uma boneca. Brava, brava, só não tem tamanho, mas a bichinha é bravinha. Mas tem saúde e é o que importa, tá bom? Beijo, obrigado por carinho de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E tchau, obrigada. E tchau, obrigada.